Olá, é com muita alegria que nós recebemos no programa de hoje a psicoterapeuta, numeróloga, astróloga Bianca Maier, que vai falar um pouquinho pra gente sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento e como a numerologia e a astrologia podem nos beneficiar. Bianca, é um prazer te receber aqui no programa. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui também, fico muito agradecida também com o convite e quero parabenizar também por esse programa maravilhoso e gostoso, antes você estava comentando comigo que 80% do teu público são as mulheres, o público feminino e o que a gente percebe muito nos seminários, nos cursos de autodesenvolvimento que a gente faz é que 80, 90% das pessoas que buscam isso são as mulheres, porque as mulheres é que toca mais ali o coração, essa parte mais da emoção e a gente percebe hoje uma sociedade, pessoas que estão buscando algo a mais, que estão incomodadas, que estão frustradas, que estão infelizes e que estão assim, indignadas, né, não pode ser assim, isso precisa mudar, precisa ter alguma coisa diferente, é como que tem um chamado lá na alma que diz assim, não, isso não pode ser assim, precisa ter alguma coisa diferente, eu não quero mais viver assim porque eu tô cansada, eu tô magoada, eu tô ferida, eu tô brigando e eu não sou isso, quem de verdade eu sou, né? Então assim, a gente percebe muito e eu percebo isso muito das pessoas que me buscam no meu consultório, né, pra psicoterapia ou pra leitura do mapa natal, a numerologia e também a astrologia, pessoas que estão buscando uma direção, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desconectadas de si, desconectadas da vida e como que, como se fossem zumbis, como se fossem baratas andando em círculos, mas com o coração partido, com o coração sangrando, com o coração de por favor me ajuda, por favor me ajuda. Legal, esse empoderamento feminino, né Bianca? E nisso a astrologia e a numerologia podem ajudar, né? Tu recebe todos os dias pessoas que estão buscando, né, uma luz, estão buscando um caminho, né? Como a numerologia e a astrologia atua ajudando? Ah, muito obrigada por essa pergunta, porque é uma grande oportunidade também das pessoas conhecerem a numerologia verdadeira, a astrologia verdadeira, né? A gente sempre fala assim que quando a gente veio pra cá, que a gente não foi largada aqui, ó Nick, vai lá, vive essa vida e tu trata de vivê-la direito, porque quando tu aqui voltar e tu não fizer certo aquilo que tu tá indo fazer ali na terra, eu vou te pegar pelo gogó e a gente vai acertar as contas. Jajaja.